Olá pessoal, estou aqui na região de Águas Belas para fazer um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vou mostrar a realidade do dia a dia De quem não faz pasto, viu? Quem não se prepara para fazer pasto, plantar palma Na região árida Ele sofre muito Porque chega um determinado tempo que não tem pasto Está verde sim Mas é uma rama que o gado não come E aí o cava fica meio despreparado Ele se lasca, viu? Ele passa necessidade, ele passa apuro Porque não tem o que dar ao gado Vou dar uma mostrada aqui O gado sofrido por conta De despreparo Uma terra Muito cheia de pedra Não tem Terra Macia Quase em canto nenhum Aí o cava aqui Ele dá um Tem que dar um pingo d'água Para sobreviver Ele e o gado É desse jeito aqui Olha Os lajeiros Onde você olha aqui É desse jeito aqui Só veia de pedra Vou tentar descer aqui Tem que mostrar por aqui Olha Aí aqui meu amigo O cava tem que se virar Porque o negócio Não é fácil não Você criar Num canto sem preparo Sem você ter Estrutura Olha Como é os animais Catando Cavaco Região de pedra A bezerradinha Tá bonita Porque Mama Né Mama Aí Aqui é Bonita Eu quero ver o gado Comendo Se fosse num pacho Grande aqui Estava tudo gordo Mas o pachozinho aqui É só Para ir fazendo De conta Que está comendo Catando algum Pelinho aqui Para depois Ir para o coxo Também fazer De conta É um animal Puro Aqui Só Essa égua Aqui Essa porra É pura É um animal Arrumado Né Faltando comida Primeiro de luxo É que o pé O pé da serra É quando chove Não é agora não É quando chove Tudo verde Mas só Os pé de árvores Grande Pé de anjico Pé de joar Betão verde Jurema E os demais É só Pedra Tem canto aqui Que não tem Trinta por cento De terra Quando você olha É assim Sobrevive Na safra Do umbu Que pega Umas veinhas De terra Mais ou menos Aí a chuva É pouca Não está chovendo O suficiente Para criar Rama Criar pasto Aí na catinga Acaba Dar uma Uma sofrida A A A Realidade Do sertão É essa aqui Não tem outra Diferente não Aqui ó Catando o que pode Catando o que pode Agora é um terreno Muita pedra Muito Muito Largeiro Aí fica Difícil De criar Ui As barragas Secando Pouca Água Mesmo animado Obrigado Cata o que pode Aqui Só pedra Só Lajeiro Quando você Olha É assim O pé Da ferra De Águas Belas Aí o gado Malhando Cata o que pode Cata o que pode Não come Não come Chega nem perto Se fosse Tinha muito Pasto Estão aqui dando uma Malhadazinha Daqui a pouco Vão comer uma Palmozinha Capim relado Só para ir sobrevivendo Aqui vai para o coxo Bezerro Vaca Parida Vaca Amorjada Cavalo Vai tudo Aqui como é Você dá uma olhada É pedra Primeira de luxo Aqui A paisagem A paisagem Garrote Bom danado Aqui Touro com muita raça Aqui Touro Comprido Primeiro Boi Comprido Mesmo Queira Uma bezerra Boa Se vai para a direita É assim Se vai em frente É desse jeito Se vai para a esquerda É assim E se vai No sentido contrário De novo É assim Agora é bonito Não Para tirar foto Para tirar foto É filé Aqui Mas mesmo assim O sertanejo É alegre Contento Trabalhando E criando Da maneira Que pode E satisfeito Uma hora Desce O cuscuz Já está cheirando E bota um leite Por cima E cai no campo Primeira de luz Viu A paisagem É bonita Cria Cria Porque dá ração Se fosse para Ser no pastejo Aqui Não tem como criar Nem Só se for Mocó É É que eu estou Porque estou Numa veia De pedra Mesmo Mas tem muita Terra macia Aqui O terreno É bom Filé Barro Ali para Para trás Ali Do meu lado De esquerda Aqui é só Barro Bom Primeiro Estou tirando Brincadeira Aqui A gente tem que Brincar Também Descontrair Mas é filé O terreno Aqui Do meu amigo Primeira de luz Estou mostrando Para vocês Terem uma ideia De que A natureza É Interessante Bonita 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 Mesmo De se ver Porque Tem um Paredão Só pedra Desse jeito Aqui